Quando perco a fé Fico sem controle E me sinto mal Sem esperança E ao meu redor Na inveja vai Trazendo as pessoas Joguearem mais Me sinto só Mas sei que não estou Pois é você No pensamento Eu me desvai E pera a fé Sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Não há bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim E em você E apenas isso basta Me sinto só Me sinto só Mas sei que não estou Pois é você No pensamento Meu medo se vai Recupera a fé Me sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar A Lore tá parecendo uma... Chinchila? Chinchila Inscreva-se Aqui Complicada e verventinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando à noite ela surgia Meu bem, você cresceu, meu namoro é na folhinha Mulher de fases Eu vou pro baile Eu vou pro baile De sainha De sainha De sainha De sainha De sainha Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito De sainha Daquele jeito Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tambor Eu sou cachorrona mesmo, me late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar De sainha Eu já tô de sainha De sainha De sainha A primeira é que tu já cansa Eu não vou falar de novo Ai que homem gostoso Vem que vem, quero de novo Ai que homem gostoso Vem que vem, quero de novo Caioladas, bobozuda, agora fala pra você Se elas brincam com a chaninha, eu faço o homem enlouquecer Se elas brincam com a chaninha Se elas brincam com a chaninha, eu faço o homem enlouquecer De sainha De sainha De sainha De sainha Minas cheias de mar de pã Se eu te pego, eu te escangalho Na hora do prazer Sou eu que faço nada Então se eu digo, eu ouço a bala Que eu sou de palpeira Bala nunca te deu Sou eu que pego a noite inteira Vem que vem, vem que Vem que ela não vai te Faz essa outra outra É muito bom Faz essa outra outra aqui Luzer Luisa Pensei Eu pego Eu pego Eu pego Eu vou ficar bem, tá? Yeah Don't you hesitate Put your records on Tell me your favorite song Just go ahead, let your hair down Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead, let your hair down You're gonna find yourself somewhere Somehow Opa! Ah, põe o strike Strike, o que, Luiz? A mané For a pair of coffee Não, já fui Não, já fui Ah, o experimento da balada Me põe medo! Bi, você quer parar no Rabibu ou qualquer outro lugar? Vem! Rabibu tá meio longe, não serve um tipo posto pra gente comprar alguma coisa? Puxa essa! Vamos aqui então, né? Então, beleza, isso A gente entra aqui It is real In my life Words are very unnecessary They can only do Então, estos momentos eliminam皆さん A gente tem o se comproe Karen A gente tem os东's A gente tem o se comproe A gente tem o se comproe A gente tem o se comp求 san ilo